Olá turminha, tudo bem com vocês? Tranquilo aí? Então vamos lá para mais uma atividade prática. Hoje nós vamos criar cores, nós vamos fazer cores com algumas cores já existentes. Então quais os materiais que nós vamos precisar? Uma folha de papel sulfite, nós vamos precisar de três cores, as primárias, vermelha, nós vamos utilizar a amarela e nós vamos utilizar a azul. E aqui no laboratório eu estou utilizando três palitinhos de sorvete, mas você pode utilizar na sua casa também colher pequena, pode utilizar cotonete, não tem problema quanto a isso. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos juntar essas cores. Então primeiro nós vamos criar algumas que você já conhece. Então vamos fazer um pinguinho aqui com o azul e vamos fazer um pinguinho do lado com o amarelo. Claro que cada um vai colocar uma quantidade, né? Talvez aí na sua casa você coloque um pouquinho mais de azul, o outro coloque um pouquinho mais de amarelo, então a tonalidade das cores resultantes serão diferentes. Aqui no laboratório, quando eu faço essa aula, nós fazemos em copinhas, né? E aí nós conseguimos perceber, visualizar, cada um fazendo, a gente junto as mesmas cores, só que nós podemos observar as tonalidades diferentes das cores resultantes, porque cada um coloca uma quantidade. Cada um agita de um jeito diferente, mistura de um jeito diferente, então quanto mais tempo você mistura, mais elas vão interagir essas cores dando um resultado. E aí você vai fazer o quê? Com o cotonete, com a colher ou com o palitinho, você vai misturar essas cores. É um trabalho de paciência, tá? Quando é que você vai parar de misturar? Quando você não observar mais as cores originais que você colocou, tá? Então, tomar cuidado que não apertar muito o cotonete, senão você pode rasgar a folha, tá? Então, olha só, eu fiz aqui e eu obtive o verde. Para mostrar, então, que foi o verde que eu obtive, eu vou colocar de novo só um pinguinho do amarelo e um pinguinho do azul do lado. para mostrar, então, que o verde foi resultado da combinação destas duas cores. Ó, vou mostrar aqui para você, ó, como é que eu fiz. Tá vendo ali, ó? O verde, o amarelo e o azul. E agora nós vamos combinando as outras cores. Então, vou deixar esse palitinho aqui do lado. Vou colocar agora o vermelho. junto com o azul. Que cor será que vai aparecer para nós? Será que vai ser o roxo, o violeta? Então, vamos lá. Como eu disse, a tonalidade vai depender das quantidades que você colocou. Então, olha só, aqui ficou um roxo mais escuro. Tá? Então, olha aqui a nossa cor que se formou. De novo, eu vou colocar um pinguinho do vermelho. E, de novo, eu vou colocar aqui, opa, vou colocar um pinguinho do azul para mostrar, então, que foram estas cores que eu utilizei para formar aquela cor secundária. E está faltando quem? Vamos misturar o vermelho com o amarelo. Então, mais uma vez, tudo vai depender da quantidade que você colocava. Eu vou colocar um pouquinho mais de amarelo aqui para a gente ter uma diferença melhor na coloração porque ficou mais para o vermelho ainda. Tá? Agora sim. Agora nós estamos obtendo uma cor que é o laranja. Então, olha lá. Obtivemos o laranja com a nossa mistura. E eu vou colocar de novo aqui um pinguinho do vermelho que daí a gente vai conseguir ver bem a diferença já do vermelho para o laranja. E aí nós montamos, então, as cores secundárias. E agora o que você pode fazer? Você pode pegar um pouquinho de cada cor que você montou e fazer um novo desenho. Fazer uma nova mistura de cores. Então, eu peguei com o laranja e aí você vai combinando para ver que cor que você obtém. Certo, galera? Então, aqui a gente teve uma tonalidade já um verde mais escuro. E aí você vai brincando de montar cores. Beleza? Um grande abraço. Até semana que vem. E se divirtam criando cores utilizando a imaginação de vocês e utilizando tudo aquilo que vocês já aprenderam com a Proof. Beleza? Um grande abraço e até mais.